É muito claro, não comeu o mesmo tempo É muito chato, não comeu o mesmo tempo Eis o que sou, porque você me balançou Se mandou inesquecível Por sua calma, já perdi o meu emprego Meu caminho, meu sossego Pude até levada em cana Estão dizendo que afinal estou perdido Que fiquei doido e varrido Veja só que ingratidão Ingratidão Estou morando no lugar que é um lixo Passo o tempo me coçando Dei até pra ler capricho O meu pescado é escrever cartas de amor Pra quem não sabe o que dizer Mas quer mostrar o seu valor Ultimamente Hoje eu me abroço com o cabelo Você logo está vinteiro Do meu pobre coração Estão dizendo que afinal estou perdido Que fiquei doido e varrido Veja só que ingratidão Ingratidão Só porque eu acho Que apesar de tudo isso Meu amor, eu sou produto Da mais alta encarnação De Júlio César, Jesus Cristo A de Barroso Porque acho que o chorinho É a maior religião Ultimamente Eu já me enganço O problema é o doido Você lota o estágio inteiro Do meu pobre coração Estão dizendo que afinal estou perdido Que fiquei doido e varrido Veja só que ingratidão Ingratidão Só porque eu acho Que apesar de tudo isso Meu amor, eu sou produto De Júlio César, Jesus Cristo A de Barroso Porque acho que o chorinho É a maior religião Porque eu vou almoço Que apesar de tudo isso Sou produto Da mais alta encarnação De Júlio César, Jesus Cristo A de Barroso Porque acho que o chorinho É a maior religião É a maior religião É a maior religião Amém.